Como sugestão para o Dia das Mães, eu preparei um doce usando chantilly com baunilha. É uma sobremesa que vai tocar o coração da sua mãe. A gente sabe que as memórias afetivas estão muito ligadas aos aromas. Por exemplo, o aroma da baunilha me remete imediatamente à minha infância. Eu fui criada na fazenda e a baunilha era um dos ingredientes mais usados na cozinha. A baunilha é uma das especiarias mais valiosas do mundo. E essa aqui é um favo de uma orquídea do tipo vanilha. E a La Façon usa a melhor baunilha em suas fragrâncias. A baunilha, quando colocada no creme de chantilly, ela traz um aroma e ela deixa a sua sobremesa com um sabor muito especial. Quem ama gastronomia, como eu, ama os aromas. E a baunilha, ela entra tanto na perfumaria como na culinária. Olha, o perfume da La Façon de baunilha é cheiroso, suave, delicioso. Eu recomendo. Feliz dia das mães pra vocês!